Ai meu Deus Ele vai voltar Tá aqui meu Deus Gente Rápido Jéssica Ele tá me segurando Ele tá me segurando Tô indo pra ir agora Você tranca a porta E as jovens ficam trancadas aí Pode trancar O Zap tá mexendo no banheiro da minha mãe Corre Jéssica Eu vou ficar com ele Ele tá com ele Ah tem outro Ele tá pegando a Jéssica galera Vamos lá Fala galera Gente eu tô muito nervosa Vocês não tem ideia do que tá acontecendo Gente, calma que eu vou explicar pra vocês. Primeiro, essa aqui é a Jéssica. Ela tava aqui em casa comigo, então a gente tava estudando. Vou mostrar aqui pra vocês a cama, ó. Tá com os nossos cadernos e tudo mais. E aí, galera, do nada, a gente tava aqui estudando, né, amiga? E a gente começou a ouvir isso que vocês acabaram de ver. Gente, eu tô mais... Eu tenho certeza que eu ia usar. Porção da porta e a gente tá aqui sem a minha mãe, a gente tá sozinha. O que eu vou tentar fazer, galera? Eu vou virar aqui a câmera e eu vou pegar o telefone com a imagem da câmera. Lá da sala, pra gente ver o que que tá acontecendo, que eu tô muito nervosa. Jéssica também. Então eu vou virar aqui a câmera e já volto com vocês. Pera aí, galera. Gente, eu acabei de pegar aqui a imagem da câmera. A Jéssica tá segurando, vou mostrar pra vocês. É, a gente tava certa. O zap tá aqui, tá mexendo nas caixas do meu livrão. Meu Deus. Desarrumando o sofá. Gente, vocês não tem noção do quanto isso é assustador. Ainda mais agora, que tipo, só tá eu e a Jéssica aqui em casa. A gente tá sozinha, galera. O que a gente vai fazer sem sua mãe? Pelo menos a gente conseguiu trancar a porta e ele não vai entrar aqui. A minha mãe, gente, ela não queria cozinhar, né? E aí ela foi... Jéssica, eu tô com medo. Calma, gente. Aí ela pegou... Meu Deus, o que que ele tá fazendo? Tá bagun... Será que ele vai vir aqui? Vai mexer no computador. Ele é louco. Ele é louco, gente. Olha isso, galera. Ele... Será que ele não vai embora? O que que ele tá fazendo? Olha, eu tive uma ideia. Ele tá mexendo aí. Se ele sair daí, a gente sai correndo e espera a minha mãe lá fora. Tá. Pra gente não ficar aqui dentro sozinha. Tá, tá. Mas segura. Pera, eu tô com medo aqui. Ai, meu Deus. Ele vai voltar. Ele tá aqui. Tá aqui, meu Deus. Gente... Não, tá trancado. Tá trancado ainda. Gente... Tá trancado ainda? Tá. Olha isso. Segura aqui pra mim. Ele subiu. Ele subiu a escada. Ele subiu. Jéssica, pelo amor de Deus. A gente tem que sair agora. Urgente. Vamos, vamos antes que ele volte. Vem. Eu vou pegar a chave. Vê se tá dando pra me ver direito. Tá, eu seguro, seguro. Eu tô ligando. É melhor a gente fazer silêncio. Tá, tá. E eu vou levar aqui o meu fone pra gente ligar pra minha mãe. Isso, por favor. Eu tô com medo. Olha, eu tô com medo de ir. Eu tô com muito medo, Jéssica. Eu pedi o meu fone pra fazer a gente precisar ligar pra alguém. Ele subiu. Então, vamos, rápido. Vamos embora. Rápido. Jéssica! Gente! Socorro! O que a gente vai fazer, Jéssica? Ele tá me segurando. Ele tá me segurando. Sobe, sobe, sobe! Sobe dentro! Meu Deus! Meu Deus! Gente, vocês viram o que acabou de acontecer. Galera, eu tô com muito medo. Eu vou tentar ligar pra minha mãe. Liga pra ela agora. Gente, eu vou virar aqui a câmera. Calma aí. Eu ia ficar ali na cobertura. Mas tá faltando muito e vocês não vão conseguir ouvir a gente. Tô aqui com a Jéssica. A gente tá com muito medo. E aqui é bom que a gente... Fui o vento. Calma. Calma. Galera, o que é bom é que se eles tentarem subirem por aqui, a gente vai conseguir ver eles. Eu vou ligar aqui pra minha mãe agora. Vou ligar pra ela. E vou contar tudo o que tá acontecendo pra ver o que que ela vai falar. Será que ela não vai atender? Não, ela tem que atender. Alô? Oi, mãe. Mãe, a gente precisa de você agora, mãe. O que que eu ouvi? Você não tá entendendo. Eu tava estudando com a Jéssica. Chegou o zap. Sim. Fez o... Bagunçou a sala toda e agora ele tá atrás da gente, mãe. Meu Deus do céu. A gente não tem mais paz. Eu tava aqui. Eu ia ser a próxima se é pedida. Eu vou largar tudo aqui pra ir, então. Eu nem expliquei pra eles, mas é o que aconteceu, gente. A minha mãe ia ficar aqui com a gente a fazer algum lanche. Aí ela tentou pedir o delivery aqui em casa, não conseguiu. E aí ela foi em breve e tru. Mas você tá vindo agora, mãe? Sim, tô indo pra ir agora. Você tranca a porta e as ruas ficam trancadas aí. Mas não tem como ficar no meu quarto, mãe. Ô, honey, tranca a sua porta e fica aí no meu quarto, trancada. Ai, tá, no seu. Tá bom, mãe. Tá bom. Fica aí trancada. Não saia, tá aí? A senhora vai chegar rápido, né, mãe? Eu vou rápido, eu vou rápido. Eu vou largar tudo aqui. Eu não vou nem esperar. Eu tô indo. Eu tô voltando. Tá bom. Tchau, mãe. Galera, então o que a gente vai fazer? Eu acho que o zap nem deve estar mais ali. Eu não sei também o que ele tá fazendo. Mas a gente pode ficar trancada aqui. Isso. Comendo a hora. E se esperar, ele vai fazer bastante silêncio pra ele não ouvir a gente. Ó, tá até aqui bem silencioso aqui, né? Tá, tá, vai. Então vamos lá. A gente pode trancar. Meu Deus. Olha isso, gente. O zap tá mexendo no banheiro da minha mãe. Que líquido. Jéssica, tá dando pra ver, galera? A gente não pode fazer nada. É melhor a gente ir embora. Vai rápido. Desce. Meu Deus. Gente, vocês tão vendo o que tá acontecendo. Vamos pro meu quarto. Tem alguém aí na sala? Não. Tá vazio, tá vazio. Gente, eu vou pro meu quarto. Tá. Vamos ficar aqui no quarto. Tu fecha aí a porta pra mim, amiga. O que que fosse essa? A gente ligar pra minha mãe de novo e avisar o que aconteceu. Vamos, vamos. Eu acho que essa é a melhor opção, gente. Eu vou virar então aqui a câmera pra ligar pra minha mãe junto com vocês. Calma aí. Galera, eu peguei aqui o telefone. Vou ligar pra minha mãe pra avisar ela que a gente não conseguiu ficar presa no quarto e que tem vários apps a solta por aqui. Vou ligar pra ela agora. Que foda. Corra aí. Corra aí, Jéssica. Eu vou conseguir morrer. Eu vou conseguir ir na cama. Sai. Ai. Socorra, gente. Rápido, Jéssica. Gente, sai daí, Jéssica. Gente, vou puxar a máscara dele agora. Ai, tem outro. Meu Deus, gente. A casa tá infestada de zap. Calma, Jéssica. Calma. Ele tá pegando a Jéssica, galera. Solta ela. Ah. Gente, não. Solta agora. Gente, ele tá prendendo ela. Eu não vou deixar você levar minha amiga, zap. Solta o quê? Mãe. Mãe. Ajuda, mãe. Solta ela. Mãe, tira a máscara, mãe. Mãe. Volta a boca assim que eu vou te derrubar. Vai, mãe. Espera aí. Tira a máscara. Espera aí. Fecha. Gente, não aguento mais. Mãe, tenho que fechar isso daqui, gente. Mãe, acorda aqui, mãe. Fechei. Gente, calma aí. Eu vou virar a câmera pra gente falar melhor com vocês. Galera, a gente tá muito nervosa ainda. Mas eu vou tentar fazer um... Tá tudo bem com você, gente? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, me machucou. Meu Deus do céu. Eu vou tentar fazer um resumo pra vocês do que aconteceu. Primeiro, a Jéssica veio aqui em casa pra gente poder estudar, né? Isso. E aí a minha mãe decidiu pedir um lanche. Pelo aplicativo de comida mesmo. E aí tava demorando muito, né, mãe? Já era a próxima, já. Você me liga pra falar que tava acontecendo. Aí, gente, tava demorando muito pra fazer a entrega. E aí a minha mãe foi lá buscar no drive-thru. Aí que ela falou que era a próxima da lista e tudo mais. E foi quando tudo aconteceu. Você quer que a gente te explique, mãe? Quero, quero. Eu estudando com a Jéssica, aí do nada o Zap começou a imprensar a nossa porta. Querendo entrar, querendo entrar. Parando muito forte. Tipo, querendo arrombar a porta mesmo pra ir atrás da gente. Aí quando a gente saiu aqui, mãe, tinha dois Zaps. A gente subiu, falou com você e tinha a Zap no teu banheiro. Desceu de novo, mais dois Zaps. E aí a senhora chegou pra ajudar a gente. Mas eu tenho uma coisa que eu preciso da ajuda de vocês. O porquê que o Zap tava no teu banheiro, mãe. O que que ele tava fazendo lá? Meu Deus. Porque, tipo, a gente já sabe que o Zap, ele pega coisas de valores. Ele quer a senha do cofre, ele quer celular, ele quer computador. Mas agora, no teu banheiro, o que ele poderia pegar lá, mãe? De valor? Tem alguma coisa lá dentro? Não tem nada. Então eu não sei realmente. E também eu quero saber o porquê que o Zap tutor não veio ajudar a gente, mãe. Quando a gente tava precisando. Porquê que ele não veio? Gente, coloquem aí nos comentários pra gente saber. Por favor. Poderia voltar. Gente, se vocês sabem, se vocês sabem as respostas pras perguntas que eu fiz, comenta aqui embaixo o que eu vou tá lendo. A gente precisa da ajuda de vocês. Será que ele tá querendo levar a Jéssica, gente? Então, eu acho que sim, porque ele veio acorrentar a Jéssica. Meu Deus. Eu não sei mais o que fazer, galera. Se você tiver alguma ideia, comenta aqui embaixo que vai ser super importante. Vocês precisam ajudar a gente, né, mãe? Isso. Mas então é isso, galera. A gente vai ligar aqui pro condomínio, né, mãe? Pra tentar alguma ajuda, alguma coisa. Mais uma vez a gente sem paz. Mais uma vez, você não conseguiu concluir o estudo. Não dá, não dá. Não tem como. Mas é isso, gente. A gente vai fazer isso. Tomar algumas precauções, assim, pra gente ficar em segurança, né, mãe? Pelo menos tentar. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.